A felicidade de estar aqui junto com toda a população de Terra Nova, de Cabrobó e município vizinho é muito grande porque essa transposição só trouxe muita felicidade pra gente. Aqui mudou a nossa vida com essa transposição. Comecei lá na B1, agora eu tô na B2, envolvendo aí com dois anos de obra. Eu estou muito feliz, graças a Deus. E já aumentamos nossa casa, plantamos bastante coisa e a gente só tem que agradecer a esse projeto lindo e maravilhoso.